Música O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Mãe que vinha no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão o teu olhar me urnava E o que eu fiz era o teu riso Rosas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão visível desejada O meu encontro com o teu corpo abrigo A meu adorado viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei o céu O chamado de saudade Tu, na escuridão o teu olhar me urnava O meu encontro com o teu olhar me urnava O meu encontro com o teu olhar me urnava O meu encontro com o teu corpo abrigo A meu adorado O meu encontro com o teu olhar me urnava O meu encontro com o teu olhar me urnava Te amo